Alô amigos que nos acompanham na TV Natividade, pra você uma excelente tarde de quinta-feira, hoje dia 1º de outubro do ano de 2020. Nós estamos aqui próximo ao Fórum de Natividade, porque nós vamos conversar com a doutora Leidiane Chiesa, ela que é a juíza responsável pela 43ª Zona Eleitoral de Natividade e Varresai. Nós vamos conversar com a doutora a respeito das eleições 2020, no próximo dia 15 de novembro, vem aí as eleições 2020 e é claro que a cobertura, tudo o que acontece em Natividade, entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Natividade, tudo isso você vai ver aqui na TV Natividade, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tvnatividade.com e também no YouTube. E a partir de agora nós vamos conversar com ela, a doutora Leidiane, que nos recebeu mais uma vez, a gente só tem a agradecer a doutora Leidiane, mais uma vez, por estar ouvindo a TV Natividade, está esclarecendo a população, os candidatos, todas as pessoas que estão ligadinhas, querendo saber informações dessas eleições 2020. Eleições 2020 é aqui na TV Natividade. E nessa tarde, quinta-feira, nós estamos tendo a ouvir conversar mais uma vez com a doutora Leidiane Chiesa, ela que a juíza da nossa 43ª Zona Eleitoral de Natividade, que vai esclarecer a população, diversos pontos e também os candidatos a prefeito, vice-prefeito e ligadores de Natividade. Doutora, muito obrigado por estar recebendo a gente mais uma vez. A campanha teve início no dia 27 de setembro. No dia 9 de outubro já está liderado para a unicidade eleitoral, os debates, as entrevistas. E dessa vez uma grande mudança aconteceu, que foi a proibição dos carros de som, o carro volante. Não é isso, doutora? Sim, os carros de som só estão liberados em eventuais comícios, que a gente ainda não sabe se vão acontecer diante desse quadro de pandemia que a gente está vivendo. Então as aglomerações, comissas, caminhadas, pouco a pouco, ainda não tem uma definição exata se pode acontecer? Nós temos uma proibição clara do acontecimento desses eventos até o dia 6 de outubro. E nós estamos aguardando a manifestação das autoridades em relação à liberação ou não após essa data. A gente tem que levar em consideração a nossa realidade de pandemia. E o bom senso também. É só a gente pensar. Se eu estou num local em que não pode haver aglomeração, porque os casos de Covid estão numerosos. E a autoridade vem e lança um decreto dizendo que não pode aglomerações. A gente vai ter que analisar isso. Como é que a gente vai ter um corpo a corpo, uma passeada num local que a gente não pode estar juntando por conta desse vírus aí que está mudando a nossa vida. E essa publicidade eleitoral, ela pode ser feita de que forma? As redes sociais, como a gente já tem feito desde a pré-campanha, o que mais pode ser antiga desse vírus? Tem que tomar cuidado com as campanhas em redes sociais, porque tem toda uma limitação. Eu já tenho até uma reunião com os partidos, os candidatos em relação a isso. Então eles já estão sabendo direitinho como é que pode, como é que deve ser feita, tanto por WhatsApp quanto no Facebook, como é que está funcionando. Tem sempre, a propaganda eleitoral, ela sempre tem umas limitações, um acerto para evitar burla na questão de gastos e tudo. E os adesivos de carros podem também acontecer. Tem um padrão de tamanho. Tem que tomar cuidado para não extrapolar isso, porque senão o carro vai ser considerado um altidório, e o candidato vai ser multado. Nós temos na nossa cidade uma questão muito peculiar, tanto aqui quanto em Varissai, onde as casas são construídas no limite do muro, da frente. Nesses casos, as casas não podem colocar propaganda nas janelas, porque não há recuo. E tem que ter um recuo mínimo para poder você colocar um adesivo, ou se for, no caso, uma placa, se for o caso de você ter um quintal. Porque se você coloca na sua janela, a sua parede, é o muro no limite do terreno para a rua, isso é considerado muro. E aí o candidato também pode ser multado. Então, toda essa poluição visual que era causada pelos autodómatos, é já muito importante colocar em poste? Não, essa questão de colocar em out-to-door, placa em poste, e bárvore, isso já está proibido há muito tempo. Então, o pessoal também já está meio sabendo já disso, então acho que vai ser bem mais tranquilo. Bacana. E os comitês, a condenação dos comitês, e os candidatos também já estão cientes que o número de pessoas que pode ter... Eles têm que observar as diretrizes estabelecidas pela prefeitura local. Então, se nós temos uma limitação de número de pessoas em cada estabelecimento, o distanciamento, o uso de máscara, a utilização de álcool, tudo isso tem que ser observado. A gente está vivendo uma campanha eleitoral em época de pandemia. Sim. E as notícias falsas, as fake news? Eu estava lendo a respeito desse tipo de informação, que vai sim ser pesquisado, vai sim ser analisado pela justiça, de onde saiu, como é que foi feito algum ataque a algum candidato? É, nós temos... A tecnologia, ela avança para todos os lados. E quem está mais na área tecnológica hoje vai saber bem disso. Nós temos como identificar da onde que surgiu determinada mensagem. Da onde saiu. Qual foi o start daquela mensagem. Qual a máquina, qual o ID, entende? Então, tem como a gente pedir, né, a essas grandes empresas, né, provedoras de internet. Elas estão ajudando, já fizeram, né, essa parceria com o TRE. Então, nós temos como identificar aquele que produziu a notícia falsa. E aí ele responde junto, né, ao Ministério Público e depois junto à justiça eleitoral. A gente veio acompanhando as redes sociais e viu que isso o número de notícias diminuiu bastante. Graças a Deus. E começou todo esse trabalho, né, de identificação. Olha, doutor, muito obrigado mais uma vez. E nós estaremos entrevistando todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito de natividade. Vereador, infelizmente, por seu nome muito grande, foi muito complicado. Mas nós estaremos recebendo, realizando as perguntas. Perguntas da mesma forma. O candidato mostra o seu trabalho que pretende fazer, né, o trabalho do seu plano de governo. E mais uma vez, muito obrigado. Ok, à disposição aqui, qualquer dúvida, a carta eleitoral está à disposição. Existem vários canais, né, até WhatsApp, tem a ouvidoria do próprio TRE, que as pessoas podem entrar, lançar suas dúvidas ali, que vão ser prontamente atendidas, tá bom? Uma boa tarde a todos.